O vídeo vai ser diferente, vai ser aqui, primeira vez experimentando yakisoba, olha só. Gente, no vídeo pode ser que tá feio, tá? É a primeira vez mesmo que eu tô vendo um yakisoba de perto e vou comer. Olha a moto passando. Eu tô gravando aqui, ó. É meio estranho, gente. Ó. É meio estranho mesmo, olha só, pessoal. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Mas yakisoba é meio estranho, viu? Ele é de carne, tá? E tem verduras aqui pelo meio. Um catapijo já é esse yakisoba. Espero trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, tá? Comida é isso que eu nunca comi. Então deixa o like se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Se inscrevam no canal, tá bom? Bora o alimento. Meu Deus, meu pai, neste momento eu vim aqui orar a ti nessa tarde. Obrigado por esse alimento aqui. Obrigado, pai, abençoa e retire toda a impureza desse alimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não tem nada de como nada derivado ao porco, né? Eu não como nada disso. Então aqui só tem tudo de frango aqui, tá? Bovina, na verdade, bovino. É tudo bovino. Carne bovina. Tem as verdurinhas aqui, entendeu? Tem nada de derivado ao porco não, porque eu não como, tá? Só pra deixar claro. Vamos lá. Vamos lá. Não vou mentir que eu achei meio estranho. Aqui é a carne. Hum, vem miújo. Eu vou dar minha opinião no final do vídeo também. Eu vou dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião no final do vídeo. Sim, né? Tem brócolis. Gente, não gosto. Pelo que eu vi, a kisoba tem muito verdura. Não sei o que. Esses quadradinhos aqui, não sei o que. Tô atrás da carne. Eu vou dar minha opinião no final do vídeo. Eu vou dar minha opinião no final do vídeo. Eu vou dar minha opinião no final do vídeo. Minhas conclusões. Finais. Confesso que no início, quando eu comi, é o kisoba. Eu não gostei, coloquei na boca assim. Mas eu fui comendo, comendo. Ele tava vindo um gostinho, né? O sal dele é bem fraco. Não é aquela coisa salgada. Isso é bom. Não é ruim, né? Uma coisa que eu comeria se eu tivesse com muita fome. Né? Mas... Eu não sabia que tinha macarrão dentro. Ele vem com bastante verdura, né? Legumes. Agora eu tô esperando bastante legumes. Bem, a carne, né? Esses negocinho branco aqui, eu não sei o que que é. É um negócio aqui branco. Mas, enfim. Ele não é ruim. Não é ruim. O agisoba eu achei que seria, né? Uma coisa assim, meio estranha, né? Pela aparência, né? Por isso nunca devemos julgar aparência. Mas é isso. Vou dar um pouquinho. Eu não gostei porque tem brócolis, gente. Só isso. O ponto negativo é isso. Tem brócolis. Conselhos. Nessa coisa. Muito diferente, né? Experimentando coisas... Comida que eu nunca comi, né? Realmente eu nunca comi esse neaxobão. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários pra me trazer mais vídeos assim, de... Experimentando comida que eu nunca comi Primeira vez, entendeu? Vários tipos de comidas Que vocês acham que eu nunca comi Coloca aqui nos comentários que eu vou estar vendo Dando meu coração E eu vou estar pegando, né? Vou estar pegando os comentários Para poder selecionar E a comida, tá bom? Eu vou tentar trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal Para vocês verem, tá? Para dar uma mudada E vou também trazer pessoas para gravar comigo Obrigado Obrigado